Alô! É do nosso conjunto que eu salvo para de ruta E a nossa fé, ela move montando Eu procuro por né, que está me ajudando Nós já estamos aqui, somente pra dirigir Eu procuro por ódio E a nossa fé, ela move montando Eu procuro por né, que está me ajudando E hoje pra amanhã, que espero e não se van Eu procuro por né, que está me ajudando Essa me aprende, que está me ajudando Esprecheou, filho de Brasileiras És que eu quero e liber thấy da mim E um Japão, eu procuro por né, que está me ajudando Eu procuro por né, que está me ajudando O nosso pai se deram, vamos cantar em loucura Pra o nosso imperador, eu falo pra vocês Que é o amigo de mim Oi, Dona Leia, boa daninha pra senhora Nesse momento de ódio, eu presto ao alto Que está lhe ajudando, que a nossa volta É do dia do posto, eu falo pra mim Que está lá em Goiânia, que a nossa festa Que é a nova e montanha, meu corpo no fundo Se está lhe ajudando, mas nós estamos aqui Somente pra dirigir, meu corpo no fundo Como é que vai passar? Que é o lado do céu, que nos aluminam A lhe traçante, da fúria este ano E hoje pra amanhã, esperto e não se bando A nossa nova, saudade de você Mas vamos todos levando Onde vai deixando o abraço até Anei, aêi Anei, aêi Obrigado meu Deus, obrigado meu Deus Por essa fé de rodas está no dano Onde nós já passou, muita fama nós deixou É difícil, muita fúria, pode manchar nosso nome E o fone só vai, o fone só vai, o fone só vai E o fone só vai, o fone só vai, o fone só vai E o fone só vai, o fone só vai, o fone só vai E a rodada de fora, pegado no meu fone E o fone só vai, o fone só vai, o fone só vai E o fone só vai, o fone só vai, o fone só vai Vamos voltar, não gritar não vocês são Aquele povo, eu vou se agassar, o fone só vai A coisa que eu pego, da mensagem do fone só vai Por um corpo e se a linda tá morando Aê! A gente vai tomar aqui, vai fazer a festa Aê! 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 Eu quero saudar uma pessoa importante É o despachante que está desajudando Eu sou pudejando e sua família Salo Miguelzinho e amiga anunciando Que nossa fulé é fraudida despachando Eu não falo a mão do seu nome Mas meu desvio é quem está dizendo Parabéns o amigo que é reino E todo aquele que está lá que se faz E todo aquele que está lá que se faz Eu sou a mulher que é reino E tudo de amigos vai ser que a vida Eu não sei quem é mais digno Eu acho que é o prateria e a ver Na tarea da mulher O nosso pai é doido Eu sou o imperador O dono pra você Eu amigo me via Como em nossa lei Boa noite está sem a luz Neste momento que eu acho Com o seu pai é doido E o bem é o orgulho que está lhe ayudando E a nossa roda É doido O mundo Eu sou o padrinho E morro na igreja E morro na igreja Tem que gravar É bom E aí, toque meu! E aí, toque meu!